Ha-ha, já que tu pediu, então vai É a prava do Mandelão, selo VK, arcanjo tá aí, hein A prava do Mandelão Passa, passa, já que tudo passa Se jogar essa raba, vou dar um sarradão na sua bunda Que tu já ganhou de longe, os menos trajados Chacoalhando o guarda-chuva De um jeito diferente, gozinho beat Que vai bater na mente E quando cê chega pertinho de mim, moça calma, não se surpreente Cê é o VK que vai te passar o pente Abra a basura, solta Cê é o VK que vai te passar o pente Deu um bando de concorrência Deixa os menores incontentes Cê é o VK que vai te passar o pente Ramaniza o VK que vai te passar o pente Já que não é inocente Deixa... Ai, caralho Cê é o VK que vai te passar o pente Ramaniza o VK que vai te passar o pente Já que não é inocente Deixa a menores incontente Como tudo passa quando você passa Na minha mente passa várias coisas malucas Que eu lembro da cena que tu fez lá em casa Na minha cama bagunçando meu lençol Tô pelada de fita maquiagem Tá apertada e salta na beleza da sua bunda Fida essa louco de bala Beat dá pra abrir o dia bonito de som Cuidado que corta a linha Vai trepa no pau caro Cuidado que corta a linha Vai trepa no pau caro Vai trepa no pau caro Vai trepa no pau caro Cuidado que corta a linha Treceiro Vai trepa no pau caro Trepa no pau caro DJ Venezes Abrapa do mangalão 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 Obrigado.